3, 2, 1, e... E aí? Vitaminado! Aqui é o Belô. E aqui é Belô, é a... Belina. Belina. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Mordemissary 2 com skins diferenciadas usando a facecam do jogo. E estamos ali as neves nos olhos. E olha só a Cuca, tá com a gente. Olha só. Cabeluda ainda, porque olha o cabelo aqui. Como dança. Eita. Bota a saita. Como é cabeluda. E o Roblox fazendo a festa. Ai meu Deus. Ai, corre. Corre, Cuca. Corre. Meu Deus. A gente tá dois pontinhos verdes no meio do oceano, assim. Tão, meu. Dois Chroma King. Ai! Eita, Priola. Que isso? Buguei demais, e... Oxê, o carinha durinho ali, ó. Ele não tá vivo, não. Ele tá ali em cima. Não? Não, esse cara não tá vivo, não. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Ele tá du... Ai, ai, ai. Calma, Roblox. Calma, Roblox. Piedade, Roblox. Eu sempre pedi Robux. Sempre entrei nos grupos de Roblox. Roblox de graça. De Roblox, Roblox. De Roblox. Roblox. Corre, Cuca. Ai, corre, Cuca. Ai, com o peso, ele vai tomar. A Cuca tá fugindo. Ah, Cuca. Ai. Ele tá vindo. Vai tomar garagem. Acho que ele... Ih, caramba, ele tá indo aí. Ele tá indo aí. Que azar. Tá nada. Tá. Tá mesmo. Ah! Não! Não! Ai! Corre do Roblox. Meu Deus do céu. Que cargada. Meu Deus. Corre do Roblox. Ai. Não. Morri. Nossa. Depois de tanto de brisa eu morrer. Ele tá vindo. Meu, o xerife deve estar no quartinho ali. Ou a arma bugou de novo, né? Pode ser. Tá tendo tanto disso agora que eu não tô entendendo nada, viu? Nossa, você ali só tá cabeça. Funhé. Não esteja aqui, Roblox. Nossa, quanta moeda! É, eu já peguei já. Delícia! Eu tô cheio. Bom, não achei, galera. Então, o Bilu vai se escondendo por aqui. Meu Deus, que bizonho. É engraçado que eu tô com a câmera, tipo assim, dentro da sua cabeça. Aí eu tô vendo só a boquinha e o olho, assim, ó. Meio transparente. Que esquisito! Parece um passarinho, velho. Que estranho. Eu tô escondido. Tá escondido. Ihhh. É catinho. Catinho. Ele te viu. Oi! O que foi isso? Faltava quanto tempo? Tava em 800 XP. Faltava mais 100 XP. Meu Deus! Ai, meu Deus, mano. O que que aconteceu, mano? O xerife é o que tava paradão lá. Tava morto, mas não tava... Ele tava duraço. Ele tava preso. Ele tava simplesmente travado. Gente, que menino. Roblox, você é muito Roblox. É o time dos aliens. Bora dançar. Dos aliens genígenas. Toma. Isso aqui atrás de mim, atrás da capivara aqui. O que é isso? Na capivara. Sumiu. Foi mudar. Olha lá, voltou já. É o Gumbi Bear. Vamos ver. Ah, inocente. Verde como eu. Eu também sou inocente. 9%. Tô com 6. Mas uma coisa que a gente pode reclamar é que a gente virou murder nesse server aqui. Posso. Sim. Sem reclamações. Sem reclamações. Pelo menos pra ele ser doides. Ah, eu vi que é o xerife já. Escuta, tem gente morrendo já. Tô com o Gumbi Bear aqui, felizona. Ai, que susto. Ai, já vi. Ai, corre. Corre, galera. Eu acho que eu vi pelo menos. Eu sou meio miopia. Nossa. Ok, vou ficar aqui agora. Até que as coisas se resolvam. Você já viu quem é o murder? Não, só vi quem é o xerife. Ah, tá. Mas enquanto eles estão tirando o x1, eu vou ficar aqui. Ih, o xerife foi dessa? Não sei. Não sei nem quem era o xerife, na realidade. Ah, dei de cara com ela, mano. Já sei que é ela, então. Mano. Ah, eu tava no banheiro. Não tem privacidade. A única coisa que eu consegui imaginar é que ela tem o x-ray. Eu também, só me imagino isso. Tem que ter x-ray pra ter me achado porque ninguém entra ali naquele banheiro. Não, meu. Ah, mas ela tem um monte de coisa. Dá x-ray, sim. Que arma bonita, inclusive. Sim, bem bonito mesmo. E ela tá com aquele negócio de Robux que é caro lá, que você usa duas espadas. É, né? Qual que é mesmo? É efeito? É. É empunhalar duplo. É 900 diamantes. Ah, não. O mais caro é o Electric. Porém é caro. 900 diamantes? Quanto que daria isso? 900 Robux. Não dá pra comprar 900? É, dá, na verdade. Então, é 900 gemas. É. Mas é tipo... É caro, não é barato, não. É bem raro. É complicado. Uma coisa que eu nunca compro é essas caixas de faca. Nossa, faz tempo que eu não compro isso. Ah, eu também. É que a gente começou a comprar efeito, né? E... Tals e leves. Aí fica sempre leves. Eu acho que compensa mais. Eu também acho. Bom, o último Bilu. O último alien. Ó, vamos ver se ela vai certinho lá. Ela tá olhando pra lá. Então, ela tem x-ray mesmo. Ou... Tá jogando com alguma amiga. Ela tá jogando com uma amiga. Isso a gente já tinha visto no lobby. Mas ela matou a menina, tipo assim. Agora há pouco. Ou tá com x-ray. Eu chuto que ela tem x-ray. Eu também. O que vocês acham, galera? Comenta aí. X-ray ou tá com amiga? Eu acho que é x-ray. Só pela... As coisas que ela tem. Então, ela deve gostar de gastar no jogo. É, eu acho que é x-ray também. Ué, ela é nível 100 no máximo. O negócio dela é no X ainda. No X. Então, ela... Ela tem muito... Ah, não. Rebirth. Se eu tenho, então ela tem. É. E eu tenho só um prestígio. Joga diretos. Ele foi pro banheiro igual você, mano. Foi. Eu não sei quanto tempo falta, mas acho que não falta muito tempo, não. Também acho que não. Mas ela vai lá. Ó. Ativou, ó. Tá com essa x-ray. Ih, não ativou. Não ativou. Ih, acabou o tempo. Acabou? Uhum. No meu caso... Aí eu não saio do banheiro. Eu dei azar mesmo. Ah, pena. Foi. Tristuizer. Foi. É. Foi, foi. É. Piscadinha na facecam ali quando tá dando load. É, 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 é. E esse alien tá bem reluzente, né? Eu vou usar aqui coisas de aliens. Nossa, nem dá pra ver ele, né? Bem, assim, discreto. Uma arma aqui de alien. Pronto. Agora sim. Troquei uma arma verde aqui também. Vamos de work place, porque work place a gente vira murder. Sim. Vamos lá. Ah, eu tenho uma arma de, de, de verde também. É. De verde é ótimo. De verde. Pronto, ó. Tá bom agora? Tudo verde. O que é isso? O que é isso, cara? É o bicho piruleta. O que é isso, cara? Melhor a facecamzinha ali fritando no flip ali. Ah, inocência. É isso. É isso, gente. Você não falou nada. É você, né? Não, não, não. Tô vendo um Budenote sorridente aqui, mas ele tá muito sorridente pra ser o... Ele tá muito feliz. Ele tá muito, cara... Que isso, menina? Toma, toma. Então come aí. Come aí, vai. Come essa pizza, vai. Come a pizza. Olha lá, olha lá as duas, ó. Olha lá. É, estão lá fofocando, ó. O que que elas estão falando? A menina é murder, né? Ela tá com uma faquinha na mão. Olha lá. Ah, não. É feita, eu acho. Já tinha visto ela com sorriso, né? Joguei bala de vôlei. Ih, caramba. Ih, o xerife... Mano! Atropelou? Se mataram aqui, amor! Pega, 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 pega. Não, já pegaram, já. Mas, tipo assim... E aí? Serenho, hein? Vou pegar a moeda, então. Nós somos os aliens, mas as coisas sobrenaturais e... Eita. Tacou, hein? Será? Sim. Eu tô achando que é o Godenote Sorridente. Eu também acho, sabia? Porque essas... Era ele mesmo. Era ele? Era ele. Aí a menina aqui de bonezinho deu uma na cara dele e eu vi, eu vi em 4K. Não mate o Godenote Sorridente. Ah, cara. Tá vendo só? Fó simpático. Ele só tava ali sorrindo muito com o olhinho fechado. Isso. Mandando um salve pra todo mundo. Então, credo, até travou. É, então. Ó, e dá risada aqui, ó. Olha. Dando risada aqui, ó. Tá chorando. Mininha, criança chora. Criança chora. Você tá travado? Como que ela tá digitando? Você votou? Não. Você não votou em nenhum mapa. Não, eu vou ver o que você tava fazendo. É, ficou tudo zero. É bom que vai no mistério agora. E tinha um mapa muito bom. Tinha dois bons. Ah, não tinha. O Tubis Blambis e o Tubis Blambis. Vamos ver. Poxa, esse é bom mesmo. Ah! Murder, né? Não. Tô com 12%. 10% inocente. Tô com 12%, e aí? Chorastes, né? Chora, isso chorou comigo. Chora, cadê você? Tô aqui na cozinha. Fazer um rango pra nós? É, tá sujo, né? Já tem lanche pronto. Eita. Aqui, ó. Ai! Cuidado, cuidado. Que isso? Que isso, garota? Ela tá revoltada, mano. Nossa! Mano. 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 Sem palavras. Caramba, mano. Muito rápida. Muito. Eu não sei como que isso aconteceu. Matou, tipo assim, quatro pessoas no talo, assim, ó. É, essa daí é outra que... Essa daqui gastou mais que a amiga dela ainda. Gastou. Porque essa daqui é mil gemas, esse efeito. Ah, ela também é no... Tá no talo do negócio. Não, é... Duas viciadas. Mas com certeza são amigas. Sim. Nossa, que rato. Tá no lobby conversando, já. Rato de murder. Pior. A gente é o... Os aliens... A gente já gravou de rato. Mas encontramos realmente as ratas do... Nossa! Rata de murder, mano. Ó, vamos ver se é rata mesmo. Porque tá escondida num lugar muito... Ah, não tá mais. Tava escondida num lugar muito fácil. Não, acho que ela não tá com x-ray, não. Também acho. Tá lá, pequenininho. Vai lá, pequenininho. Mata ela. Quase. Agora já viu? Você vai morrer. Ai. Isso aí não, viu? Ele vai morrer, é isso que eu tô falando. Menina. Menina é rata. Eu acho que ela tá com aquele efeito de correr rápido. É, eu também acho. A habilidade de ficar rápido. Eu quero comprar isso pra testar. Deve ser bom. Vai ser legal. Ó, ó. Eita, com mudanças. Esse que ela tá usando, galera, provavelmente é o sprint. Custa 3 mil. Porque fica bem mais rápida quando você tá mostrando, né? Sim. Olha lá, o Powers Sprint, ó. Ativa, ganha 50% mais de velocidade temporariamente. Eu acho, né? Não tenho certeza. É muito bom. Bom, agora vamos fazer aquele desafio. Se não virar Murder, o vídeo acaba. O vídeo acaba. Porque eu tô com 12, a Nana tá com 10. A gente faz tempo que não vira Murder. É. E vamos ver se o casal aqui de Aliys vai virar Murder. 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 Pois é, minhas faquinhas verdes aqui, minhas coisinhas verdes. É, deixa eu ver aqui, minhas brinquedas. E tem, que fogo. Nossa. Inocente? Ah, só assassinar. Ah, então não acabou. Funhé, 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 funhé. Vem aqui. E eu fiquei com 14%, ela virou com 10. É, sai de fora de mim. Isso é matemática. Isso é o Einstein. É, mas por quê? Porque sim, sai de fora de mim. Você tem que se vingar das meninas. As meninas superpoderosas? Eu sou só um alien em busca de moedas. Eu... Entendi. Ai. Vem aqui. Eu tô vendo ela. Vem aqui, Godenalsons. Muitos Godenalsons nesse mapa. Ui, matei. Consegui, viu? Não adianta ficar fugindo de mim. Ai, eu apertei o botão errar. Ai! Eu desequipei a... Ai, eu matei a garota. Se vingou? Eu matei uma delas. Matei. Caçadora de rata de murder. Caçadora de ratos. Tem ratos no murder. Sim. Calma aí, meu filho. Fica aí. Eu não tô conseguindo ficar invisível. Por que será, né? Ah, eu acho que eu tinha ficado sem querer aquela hora. Agora eu entendi. Ué? Não aconteceu. Ah, não. Você tá morto. Gente, não tô entendendo nada. Calma, calma, calma. Tô falando que eu tô ficando invisível. Ah, desculpa. Tô falando que eu tô ficando invisível, mas eu não tô. Então essa skin bugou com o invisível. Não sei. Vira aí. Ah, não acredito, cara. Cadê você? Pera aí. Falta sete. Seis. Não vou te matar, não. Relaxa. Eu sei. Eu sei. Ah, menina aqui, ó. Escondida aqui. É, vamos ver. É, eu vejo as coisas. Usa. Ó, vou ficar invisível. Três, dois, um. Ok. Não. Mas não tô, entendeu? Ih, caramba. A arma subiu. Não, nem isso. Você fica segurando a arminha também. Gente, foi nada, velho. Pronto. Agora, estou com a bag cheia, como para ser justo, você pode me levar. Tá. Você tá com arma? Não. Nem encontrei. Que estranho. Nossa, mas tá aqui a... Ah, minha cabeça ali embaixo. Tem gente escondida? Não sei se tá escondido, mas... Ah, tem. Achei dois aqui. Usaram TP. TP sai aonde mesmo? Lá do celular. Saii... As duas pontas. Ah, eu aqui, ó. Me ataque. Nossa, que vesga. Tem que ser justo, né? Que vesga. Porque ali ela teria me atacado, mas aí deixou eu pegar a moeda. Agora, se eu sou xerife, aí já não tem... Olha só. Você viu, né? O teste também que eu fiz. Ih! Engraçadinha, viu? Só tem mais um. Só tem mais um? Uhum. Não vai dar tempo. 28, 27 segundos. É, tá bem escondido também. Você passou e... Passei? Ixi, pera. Pra onde que eu tava mesmo? Tô perdida. É, então. Não vai dar tempo, não. O mapa é muito grande. Eu nem sabia que dava pra se esconder ali também. Tá bem escondido. Passei. Eu passei aqui só. Sei lá. Ah, ele tá dentro do tubo aqui. Não tá, não? Nem sabia que dava pra se esconder ali também. Sério? Nossa, ele saiu correndo atrás de você. Tem umas caixas ali do lado. Ele escondia atrás dessas caixas. Três das caixas ali, ó. Tava sentado. E aí eu não sabia disso. Sabia que dava pra se esconder ali. É bom, né? Que a gente vai assistindo, vai vendo os lugares... Aprendendo, né? Bons. Sim. Exato. Mas é isso, galera. É isso. Aquele like. Pode jujar. Inscreva-se. Pode jujar. Até o próximo vídeo e... Pau! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma